A fila andou, eu te falei, não deu valor Como eu te amei, agora chora Já me perdeu, boa sorte, vai embora Só vocês, a fila andou Como eu te falei, não deu valor Como eu te amei, agora chora Você já me perdeu, não importa Tô fora! Tancei de esperar na janela de casa Vestido o seu jogo, agora vou me virar Não quero mais lágrimas na minha vida Tancei desse papo de te amar sozinho O meu coração tá perdido